Ai caramba, lá vamos nós de novo, um novo vírus na China, foi identificado, já infectou 35 pessoas, sintomas são de febre e tosse e um monte de coisa. Ai meu Deus, vai começar tudo de novo esse troço? Essa notícia foi sugerida por John27 e outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal aqui do Daily Mail está brincando, déjà flu, fazendo uma piadinha com déjà vi, enfim, o que aconteceu foi esse vírus chamado Langea, eu imagino que seja assim que se pronuncia, ou Lei V, Lei V, já infectou 35 pessoas nas regiões aqui, essas regiões aqui da China, do noroeste, nordeste da China, província de Henan principalmente, e Shandong, ele é transmitido, parece que por esse coisa aqui, que chama-se mussaranho, é uma espécie de ratinho diferente um pouquinho, mas é muito comum na região por lá e parece que não tem transmissão entre humanos. Então, por enquanto, não é problema de verdade, tá? E daí estaria transmitindo através desse animal, as pessoas que têm contato com esse animal acabam pegando essa doença. E também, outra coisa, é que dos 35 casos não houve nenhuma morte, então já é bem diferente do início da Covid, quando a Covid começou. Vocês sabem que eu fui um dos primeiros a falar desse troço aqui no Brasil, falei no dia 16 de janeiro de 2020, na época tinha 64 pessoas doentes no mundo, e havia a primeira morte fora da China, já havia algumas mortes na China, e havia a primeira morte fora da China, um cara da Tailândia, se não me engano, Indonésia, agora eu não vou lembrar. E, na época, a gente achava que era uma coisa que não tinha nada demais, não ia ser nada excepcional, porque estava uma doença séria, certamente. Enfim, mal sabia a gente o que iria acontecer dali pra frente. Enfim, esse outro vírus aqui parece ser bem menos letal do que o vírus da Covid, mas o pessoal faz um alerta. Por quê? Porque já houve, no passado, infecções com esse tipo de vírus, eles têm o nome de enipavírus, esse tipo de vírus, essa classe de vírus, né, já houve no passado vírus dessa classe que causavam muita morte em humanos. Então, esse vírus, particularmente, que está circulando lá na China, que pega humanos, mas vem a partir do roedor aqui, dessa coisa aqui, Mussaranho é o nome dele. Por enquanto, isso não é problema, ele não está causando morte de ninguém, mas o problema desse tipo de coisa é que você sabe, toda vez que o vírus muda de uma espécie pra outra, ele leva um tempo pra se adaptar, ele acaba tendo um período ali de mutação e coisa e tal. Então, o fato de já ter passado do animal para o humano já é um alerta, porque, mais um pouco, esse vírus muda e passa a passar de humano pra humano e a coisa fica realmente mais complicada. Mas, pelo visto, ele não está matando. Então, menos mal, não vai ser uma tragédia como foi a da Covid-19. Tomara, vou bater na madeira aqui, pra não ter mais problema desse tipo. Enfim, parece ser mais uma daquelas notícias que o pessoal está aproveitando, que está todo mundo aí com saudade da doença, né? Está cheio de gente com saudade, cara. Tem gente com síndrome de abstinência, né? O Atchal, outro dia, aí, pegou Covid, está todo comemorando lá. Olha, nem aparecia o marcador dele lá, mas ele está falando, não, peguei Covid, vou fazer isolamento de... Vou entrar num escafandro aqui, pra não ter contato com ninguém e coisa e tal. Está tudo bem, porque eu tive quatro... Eu tomei quatro doses de vacina. Como se fizesse alguma diferença. Mas, enfim, tem um pessoal aí que está mesmo com saudade da época do Fique em Casa. Nossa, vírus. Aquelas contagens no Jornal Nacional. Quantas pessoas morreram hoje, não sei o que lá. Aquelas coisas que... Eu, sinceramente, passo. Não estou nessa vibe, não, né? Enfim, felizmente, parece que é só mais um vírus aí. Não deve ter nada, seu efeito colateral é leve. Inclusive, o que eles estão falando aqui é que ele já teve alguns casos desse vírus antes da Covid. Então, em 2018, eles já identificaram alguns casos e não teve mais nada crítico desde então. Então, é sinal de que a coisa não vai muito além disso, não, né? Felizmente, é uma boa notícia. Só para vocês ficarem sabendo que, apesar do pessoal aí, dos pandemínios aí, o pessoal que adorou, que ficou torcendo pela doença aí, que não, tem que matar mais e não sei o que lá. Bolsonaro genocida e não sei o que lá. Então, pelo menos esse pessoal vai ficar distraído com isso daqui, mas não tem muito problema, não. Não vai virar uma pandemia como foi a Covid. Felizmente, né? Um saranho vivendo e aprendendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.